O IBGE divulgou o terceiro balanço do censo deste ano. Até agora, mais de 136 milhões de pessoas foram recenseadas. Aproximadamente 136 milhões de brasileiros que moram em quase 48 mil domicílios já foram recenseados pelo IBGE. Isso representa 63,77% da população total do país, que é estimada pelo Instituto. O censo está mais avançado no estado do Piauí, onde 86,08% da população já foi recenseada. Até o momento, 48,3% das pessoas que responderam à pesquisa são homens e 51,7% mulheres. Os recenseadores ainda estão encontrando dificuldades em alguns lugares, onde as pessoas se recusam a responder à pesquisa. Atualmente, essa taxa de recusa está em 2,33%, mas em alguns estados ela é maior. Em São Paulo, por exemplo, chega a 4,03%. E o IBGE também está encontrando dificuldades para contratar recenseadores. Atualmente, 90.552 recenseadores estão trabalhando, mas isso corresponde a uma ocupação de apenas 49,5% das vagas disponíveis. O Instituto diz que vai continuar se esforçando para contratar novos recenseadores e pretende concluir ainda este ano o censo.